Música 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 Hermano, tu está preparado Para ficar grande Está preparado para experimentar O que vai levar você ao mundo dos deuses Eu cheguei babado Estou babando aqui tipo Está preparado? Estou O cadeirante agora vai até levantar Nossa Está preparado? Estou Então vamos embora Vamos começar aqui misturando tudo Vai ser 3 ml? De que? 3 ml porra, 1 ml de casa É Achei que era 3 de 3, mas tu é doido Manito, está preparado? Me dê papai Essa aqui é a dose do corona? É a dose do corona Rapaziada, a parada é o seguinte Daqui que eu estou mostrando para vocês aqui Eu vou deixar o menino imune Você está com corona né? Estou Está com corona, a situação é bem complicada Aqui a gente administra a vacina da maromba Ombreira do moleque Quem vai administrar aqui agora É a digníssima Morena É, caiu na mão da Morena galera Eu vou limpar esse ombro gigantesco Ela não vai ficar de cara Vai dos dois lados Um e meio de cada lado Um e meio Um e meio Um e meio de cada lado Tá torto né bem? É, torto bem Entendeu? Nós jogamos tudo de um lado só Mas é mal Nós jogamos tudo de um lado só Mas é mal É mesmo? É mesmo? Mas é mal É porque A agulha Antes de entrar Será homem? Quer trilha sonora também? We're the winner We're the winner We're the winner We're the winner Que que é? Está perdendo a minha perna? Eu também Já vai doer? Você ansioso? Na verdade Eu gosto de agulha Eu tenho medo de agulha Você tem medo de agulha? Ei Nath Dá uma sacudida aí Pra misturar o vermelho Ó Ó Vai café? Tá segurando a minha perna? Eu tenho medo de agulha Porra Ah Segura não Olha a cadeira aí Relaxa Que ela manda Ela sabe mandar Manda no meio Manda no meio Isso Manda no meio Mais pontiaguda aí Um mês que bate 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 Já passou já Pode mandar os três aí Pode mandar os três aí Um de cada lado Não Para de chorar você está preparado? a morena vai, olha para mim não vai doer nada que papo esse velo? vai do outro lado, morena te a mão macia para brincar no ajuan já me peguei a mande ai cacetada bicho essa doeu cacete relaxa essa doeu de verdade doeu o cheiro da tempo vem na boca nossa nossa será que o menino tá sujo fica para a rapaziada aqui o que que você faz da vida aí tá ligado eu sou cadeirante há 11 anos vítima de um tiro em dois anos que eu na verdade eu sou tem um ano que eu participe de campeonato vai fazer dois agora tenho dois de musculação sou atleta de fisiculturismo duas vezes campeão goiano piscampeão brasileiro vice-campeão centro-oeste campeão estreante estou subindo para o arno desse ano se deus quiser em agosto agora também então já tô nessa caminhada ele já tem dois anos e pretendo evoluir daqui para frente mais e mais e querer viver nesse esporte nesse deus abençoar um dia então quero agradecer de coração o pessoal da américa musica tá dando aquela força no chefe tá dando aquela mudada boa agradecer se o toguro estiver vendo se um dia for ver esse aqui agradecer pela oportunidade de ter passado lá na mansão também e falar para vocês mano esporte salva vidas viu porque eu era um ex usuário de droga e hoje eu tô aqui convivendo com a galera topzíssimo eu nem eu esperava passar por isso um dia e tô passando esporte é vida aí a lembrando também se eu sou estudante de educação física e estrutura de musculação cara passa uma motivação aí pra rapaziada que fica reclamando da vida que fala que não consegue que não vai chegar a algum lugar eu não vou na verdade eu nem vou nem vou criticar essas pessoas que eu também tinha esse mesmo pensamento quando eu fiquei na cadeira de rodas até que um dia até que um dia eu vi que meus problemas eram pequenos perto dos outros que eu já tinha visto antes entendeu então irmão se você tá reclamando da vida olha para trás tem gente pior do que você tá eu tô aqui em são paulo no frio esquisito estou vestindo um blusão rapidinho me aqueço e os caras que está debaixo da ponte passando fome problema deles são maiores ea gente tá aqui reclamando de barriga cheia então reclama não posso agradecer levanta um dia e vence um dia após o outro e vamos embora filho vamos pra frente isso aí pô vamos falar mano eu achei que você ia levantar agora mano agora ele foi curado agora explica pra rapaziada a diferença dos egogênicos com as drogas que você usava qual a diferença de uma droga pra outra essa daqui me faz crescer a outra me faz diminuir a cada dia na verdade eu sentia que sentiu um alívio quando usava droga não era qualquer droga nenhuma era cocaína era crack era lsd entendeu então aquilo era meu alívio chegava em casa tinha que passar vergonha na minha mãe quando eu chegava drogadão então quando eu chegava louco alucinado é que ele matar meu pai querer fazer graça com a minha mãe já tentei entendeu essa droga e que usava recomendo para ninguém agora essa que eu uso me faz crescer me faz aparecer fisicamente bonito fisicamente e mentalmente tranquilo entendeu essa daqui sim me dá alívio e poder subir no palco saber que o resultado tá vindo tá chegando eu tô batalhando entendeu então américa campus aí ó tá fazendo o moleque crescer crescer a cada dia foi muito difícil você chegar nesse jeito aí cara deu trabalho eu porque a dificuldade que a gente enfrenta num não é semelhante a pessoa que anda é tudo adaptar tem muito preconceito sim tempo atrás mesmo chegou um cara na academia é geralmente vai muita gente lá para fazer experimental né e ele chegou não quero fazer uma aula de perna treino de perna já foi com uma piadinha mas como é que você vai me treinar a perna sendo que você é cadeirante então esse tipo de piada ele já já gera um preconceito se eu tô lá dentro é porque eu estudei eu tô lá é porque eu aprendi entendeu então a pessoa do lado aqui e me ensinou muito também eu aprendi bastante coisa foi com ele também cara que tá desde o começo comigo aí desde a batalha aí menor então se eu tô é porque eu aprendi eu não faço nada por conta e se eu tô errado ele vai lá me corrige é isso mesmo velho é uma correria a satisfação imensa porque eu até me emociono de estar participando desse disso que vem acontecendo na vida dele porque assim desde o primeiro momento que eu ouvi que a gente trocou aquela idéia saudável eu vi que era promissor e que a gente podia crescer junto e tem mais alguma coisa para falar pra cara eu só falar assim que não vai ser uma cadeia de roda que vai te parar não vai ser uma perna que vai fazer você parar de andar vai ser um braço que vai parar um braço só tiver faltando o outro você usa para escrever sua história a vida não para não feita dos racionais fala corrida hoje vitória amanhã você só é um parasita se você quiser e eu eu escolhi vencer viver independente da situação que deus me deixou irmão ele me deu a vida então eu vou viver ela da forma que deus me deu ou é na cadeira de roda ou em cima de uma cama eu vou viver só no parma tá em cima de uma cama deitada ali ó sem ter condições de levantar em pessoas prostradas na cama que escreve livro entender que tá faltando duas pernas mas tá aí rastejando correndo atrás do seu objetivo entender que tá faltando dois braços e tá ali escrevendo com a boca uma história para ele entendeu para não vai ser uma cadeira de rodas não vai ser uma amuleta não vai ser um braço faltando que vai te deixar parar não para se você quiser a vida tá ali para te derrubar você fica no chão se você quiser e aí que que tá desenrolando aí você tá desenrolando os veneno no encontro gostei do saiadinho eu sou o curini porra aqui ó quem vai levar lá pra cima vai levar ele é assim que você é carregar minhas costas é esse aqui ele é ele é minhas pernas eu sento no meu colo ele senta no meu colo e chama chama nego velho esse aqui ele é meu é meu suporte a gente quando vai briga dar um tapa um no outro aqui ó a cabeça aí cuidar com a cabeça aí vai que confidida para casa de dois anos tá com confidido mano já vou dar uma banquinha sentar no banquinha pronto tá bom agora já é qualquer coisa eu só grito como é que é para dar mijar não tem que ver um saquinho eu achei que você tava segurar aqui beleza nego velho se cuidem com Deus amém américa foi circulando no sã américa foi modificando o meu dna e olha no espelho e me vejo gigante américa foi rosas de ára de jg h a américa